Dois jovens, após avistar a viatura da Polícia Militar, empreenderam fuga na contramão da Avenida das Palmeiras. Imediatamente, a Polícia Militar seguiu atrás deles, onde conseguiu capturar o mesmo na Avenida da Itaúbas, com Jequitibás. Inclusive, um deles já é bem conhecido pela polícia, com várias passagens. O Silvio deparou com a viatura, entrou na contramão, nós encontramos ele na Palmeiras, ele encontrou a viatura, entrou na contramão e veio. Nós começamos a perseguição, aí eles fizeram o contorno e bateram no muro aqui, um de menor e o outro de maior. Agora, inclusive, há suspeita que eles estariam aí realizando crimes nessa noite? Vamos deslocar até a delegacia lá, para fazer o reconhecimento.